Na noite desta quarta-feira foi lançada oficialmente a plataforma digital da Secretaria Municipal de Empreendedorismo, Turismo e Inovação. A iniciativa visa transformar a maneira como moradores e visitantes interajam com os serviços e produtos oferecidos na região, impulsionando tanto o turismo quanto o empreendedorismo local. Demetrios Batista, analista de sistema, explicou sobre a funcionalidade do sistema digital. O usuário vai poder acessar nesse aplicativo, nessa plataforma, as informações dos bens patrimoniais e culturais do município, as informações sobre os prestadores de serviços, todos eles vão poder estar cadastrados, divulgando o seu negócio na plataforma, tudo isso de forma gratuita, ou seja, todas essas informações democratizadas num único ambiente e acesso na palma da mão da população. A pessoa vai poder lá hoje conhecer a história, por exemplo, do Teatro dos Nauz, onde nós estamos aqui agora, dos balneários, da igreja e de vários outros bens públicos com a história, saber se é um local público, privado, se paga a taxa para entrar ou não. Todas essas informações vão estar acessíveis de forma bem clara para a população. Então o turista vai poder fazer o seu planejamento da sua viagem de uma forma muito mais tranquila, agradável, tudo na palma da sua mão, sabendo onde vai visitar e mais do que isso ainda. Além de saber o que ele vai poder visitar e os valores, por exemplo, ele ainda vai poder saber quais são as empresas que oferecem esse pacote, que oferecem esse serviço, porque lá elas vão poder estar cadastradas e ofertando esse serviço. E onde vai estar disponível o aplicativo? Para iOS, para Android? Não, não é um aplicativo para iOS e Android. Nós optamos por fazer ele numa plataforma com link, como se fosse um portal de internet, para evitar que as pessoas tivessem que baixar um aplicativo, colocar nos seus celulares. Então tem muita gente hoje que não gosta de instalar aplicativo, tem medo de vírus, tem medo de não baixar um aplicativo oficial. Então a gente optou por fazer um link, no link oficial da Prefeitura, para facilitar o acesso e as pessoas realmente identificarem que se trata da plataforma Semetui. Francenildo Nunes de Oliveira, presidente das Associações de Moradores e de Barqueiros do Rio Croa, uma das áreas com maior procura turística em Cruzeiro do Sul, compartilhou sua perspectiva sobre como a plataforma beneficiará os moradores envolvidos no turismo. Eu vejo que hoje é uma maravilha, uma qualidade de vida para esse povo, esses turistas que vêm hoje lá de fora e ter uma trilha, ter uma plataforma para seguir esse turismo. Porque antes eles nem, nenhum guia turista não tinha aqui na região. Hoje eles têm uma plataforma de qualidade, feita com o maior carinho, com o maior amor, pela Secretaria de Turismo. Eu acredito que hoje, para o turista, ele vai chegar e ver com outros olhos o turismo na região. A liderança indígena do povo Nocicói, Adriano Rosas Catuquina, falou sobre a importância da ferramenta, uma vez que a terra indígena catuquina do Rio Campinas, onde vive o povo Nocicói, é uma das áreas mais procuradas para o etnoturismo em Cruzeiro do Sul. Muito importante essa plataforma de Semetor criada aqui em Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul é uma segunda capital do nosso estado, Acre, que é onde recebe vários turistas dos países que passam aqui em Cruzeiro do Sul também e vão para a terra indígena. Então é importante nós ter esse trabalho, parceria com a prefeitura, com a indígena, porque hoje o pessoal procura mais as indígenas por causa das medicinas tradicionais, música, cantoria, outras coisas que estão espalhadas pelo mundo, rapé, cambu, tem muitas pessoas que nós temos que oferecer também para o turismo. Nossa terra indígena também não tem área assim para turistas, mas eles vão assim mesmo para nós ter um espaço simples, mas sempre é procurado de todos os países internacionais. Giovanni Maciel é empreendedor no Ígarapé Preto e destaca a importância do aplicativo para a divulgação dos seus trabalhos. Do lado empresarial, visto como empreendedor, eu acho muito importante a nossa cidade ter uma ferramenta como essa. E eu quero só agradecer a equipe, gestora, o prefeito, todos eles, a equipe envolvida, por desenvolver uma plataforma tão importante para a nossa cidade, não só para mim como empreendedor, mas para o turista que chega na cidade e para a gente ter um melhor desempenho em tudo que vai fazer, não ter aquela canseira de estar correndo atrás.